Estamos aí há três meses do pleito e para tratar deste assunto, vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jaime Ramos. Desembargador, muito obrigado pela gentileza do senhor aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar com você e os seus ouvintes. Nós estamos aí numa situação, desembargador, inusitada, em meio a uma pandemia, há três meses aí do pleito. Onde é que está o grande desafio das eleições do dia 15 de novembro? Toda eleição municipal gera desafios inimagináveis, mas nessas eleições o pior é o desafio da pandemia da Covid-19. A justiça eleitoral está preocupada realmente com a saúde de todos os participantes do pleito, mesários, servidores. juízes e eleitores. E tem trabalhado muito para que essa expectativa de insegurança sanitária seja reduzida ao máximo a ponto de garantir as eleições municipais de 2020. Anderson Silva aqui conosco, tem pergunta para o senhor. Doutor, tudo bem? Boa tarde, boa tarde para o senhor. Eu queria ouvir sobre uma preocupação que anualmente, em anos de eleições acontece, já tradicionalmente, que é a questão da abstenção. Vocês estão esperando que a abstenção neste ano será maior por conta da pandemia? Eu imagino que vocês vão trabalhar para que isso não aconteça. Mas há uma expectativa de aumento de abstenção? Não, eu penso que não, porque as eleições estão sendo conduzidas de forma tão tranquila e com todos os cuidados que são necessários neste momento. Eu penso que os eleitores estão imbuídos do seu dever de votar. E ainda mais que se trata de eleições municipais, em que os eleitores são mais propensos a comparecer. Eu penso que não será a pandemia que vai afastar o eleitor das urnas. E desembargador, eu queria saber do senhor o seguinte, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, tem falado muito também com toda a necessidade do tema, que é espinhoso, do combate às fake news. Houve uma força-tarefa em nível nacional do TSE na última eleição, mas não se conseguiu, pelo menos na minha opinião, se combater a contento, porque a tecnologia está num ritmo mais acelerado do que a própria justiça. E é muito dinâmica a questão da produção da falsa notícia, você tem aí provedores no exterior, publicação em massa. Eu queria saber do senhor o seguinte, se de um lado nós temos alguns avanços concretos, como por exemplo, os aplicativos, as redes sociais que estão limitando o compartilhamento, no caso do WhatsApp, as próprias redes sociais também num rigor maior com relação ao conteúdo daquilo que é publicado. E por aí vai. O senhor acha que nós temos condição de um êxito maior neste próximo pleito no combate às fake news? Como o senhor disse, a tecnologia da informação é um instrumento importantíssimo para a vida atualmente, ninguém pode dispensá-lo. Mas também, por outro lado, nós sabemos que a internet é mundial, é universal, e ela traz alguns problemas, ao lado de tantos avanços e tantas coisas boas, ela traz esse problema da fake news, que tem incidido mais propriamente nas eleições, e fazendo um grande estrago na consciência de todo mundo, ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira, em virtude das fake news, que nós costumamos chamar de desinformação, porque o que é fake jamais será news. E a Justiça Eleitoral está se preparando, lá no TSE nós temos um comitê formado para estudos e apresentação de sugestões e soluções, aqui no TRE também nós formamos um comitê integrado por policiais, por representantes do Ministério Público, da UAB e de outros segmentos, esse comitê de enfrentamento à desinformação está sendo coordenado pelo juiz, o juiz Francisco Delpiso Miranda, juiz do Tribunal Pleno, e com isso nós procuraremos então enfrentar efetivamente a desinformação. Além disso, as empresas que são proprietárias das plataformas, elas têm se colocado à disposição, têm sido muito parceiras da Justiça Eleitoral, e nós contamos então com os préstimos e o trabalho preventivo e solucionador dessas empresas. Presidente, como que do ponto de vista de segurança sanitária vocês vão atuar? Qual vai ser o passo a passo para garantir segurança às pessoas na hora de votação? A gente vai ter uma hora a mais, eu acredito, eu acho que isso foi definido na semana passada de votação, eu queria que o senhor desse mais detalhes para a gente, de como vai ser a segurança sanitária que as pessoas vão encontrar, desde os mesários, se vão estar protegidas, as pessoas vão ter que votar de máscara, qual vai ser a exigência nesse cenário todo que vocês já definiram ou vão definir? Sim, a Justiça Eleitoral, bastante preocupada com esse quesito, então ela está se preparando bastante para garantir a segurança sanitária. Bom, você sabe que a biometria foi dispensada, aquela identificação do eleitor por meio de biometria, aquela biometria coletada pela Justiça Eleitoral foi dispensada, ele será identificado pelo documento, mas ele não precisa entregar o documento lá para o mesário conferir, ele vai exibir o documento, então isso já é um modo de proteção. Os mesários estarão usando máscaras e face shield e também usarão álcool em gel. Os eleitores terão à sua disposição nas sessões eleitorais o álcool em gel. Utilização de caneta, espero que cada um leve a sua própria caneta, aqueles que puderem, né? E os que não puderem, haverá sim a caneta lá e modos de assepsia, né? A urna eletrônica não terá assepsia, porque é um procedimento um pouquinho mais complexo, mas o eleitor terá assepsia das mãos, tanto antes quanto depois de votar. Eu penso que com isso nós reduziremos bastante o perigo de contágio. E assim a gente está, o TSE convocou empresas do país todo para fazer doação de equipamentos de proteção individual, que foram indicados pelos médicos que estão assessorando o TSE, e as empresas compareceram e fizeram doações em número suficiente para todos os participantes do pleito. É, essas questões, claro, né? Quando nós chegarmos mais próximos, né? Do dia da votação, de levar a caneta, que é uma novidade, né? Essa orientação que o senhor está passando, de não precisar dar o título eleitoral. Hoje, por exemplo, da última vez que eu votei, agora, dois anos, votei com o título eletrônico, né? Mostrei no celular e tal, ali no aplicativo da Justiça Eleitoral e tal, mostrei ali o título eletrônico, já está guardadinho, ninguém precisa tocar em nada, enfim. É tudo mais higiênico, ainda mais agora, nesse período de pandemia, e nem havia, né? Pandemia na época. Agora, desembargador, queria saber do senhor o seguinte, o que que pode ser feito para que contemos, evitemos, é a questão de candidaturas laranjas, né? E também a questão das cotas mínimas pelas mulheres, que muitas vezes entram sem participação ativa. Exatamente. As mulheres têm uma cota, né, de 30% de participação nas candidaturas. Essa cota é obrigatória, não é facultativa. Então, todos os partidos devem apresentar candidatas femininas, Então, tem número correspondente a 30% dos candidatos. Houve, em eleições passadas, e a gente viu até pela imprensa, casos de candidaturas laranjas. Mulheres que se prestaram a dar o seu nome aos partidos para apenas participarem como preenchendo o número. E não fizeram campanha, algumas não receberam valores dos fundos de campanha e partidário, outras receberam e não gastaram, ou transferiram para candidatos masculinos, o que é também proibido, né? E, enfim, se prestaram, então, a algo bem contrário à democracia. E esperamos que... Nós temos feito uma campanha bastante interessante. A Escola Judiciária Eleitoral, comandada aqui pelo juiz do pleno, doutor Wilson Pereira Júnior, tem feito um trabalho excepcional de sensibilização às mulheres para efetivas candidaturas. E elas vão a campo, sim, e que participem do processo democrático eleitoral. E eu acredito que vai melhorar bastante a performance dessas cotas. Presidente, a gente tem, neste ano, uma mudança em relação às coligações, em relação ao legislativo, né? A gente deixa de ter a questão de proporção de legenda, né? A gente não tem mais as legendas que a gente tinha, e os partidos passam a concorrer de forma individual. Isso tem alguma alteração nesse cenário agora? A gente tem as convenções chegando agora também, né? Começando a partir de hoje até o dia 16. O que altera para a questão, inclusive, de análise de contas dos partidos? Exige mais do partido organização? Enfim, como é que o senhor enxerga essas alterações que a gente tem de dois anos atrás para agora? A expectativa é de que haja até um maior número de candidatos por conta dessa individualização em relação a partidos e não mais a aglutinação, como até então ocorria. Isso vai causar um trabalho bem significativo a mais para a justiça eleitoral, não só em relação aos registros de candidatura, cujo prazo termina no dia 26 de setembro, como as prestações de contas, cujo prazo é dezembro. Então, nós vamos esperar, e estamos já nos preparando para tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer.